Mata o ateu aqui em baixo pela moça Ta puto? Quem é? Não eu Ta lá em baixo O conteúdo que você vai assistir é gravado em Mixer.com Está valendo Ta escrito aqui mesmo, exatamente, você é o asasino Mentira, you are a bystander Nada a ver Nada a ver Inclusive eu vou morrer agora, o Victor vai me matar Mata ai Victor Mata Victor, vamo Mostra a faca, vagabundo Vagabundo Cadê, deixa eu ver sua arma fora Se morrer o hotel A hospedagem dele vai ser ruim Você vai morrer de desgosto O importante é que eu sou hilário Mostra a arma Quero Nossa O que? Bala perdida Meu Deus Aceitaram o tiro aqui É o Romeu É o Romeu O Romeu mesmo matou o Rafa Quem era o Romeu? Era o Zaza, meu Deus Rafa, quando eu falei que você ia mostrar a arma O que você ia mostrar exatamente? Tava muito cuidado É A pistola, no caso Você tá falando daquilo, né mano? É, você tá falando daquilo lá, né? Opa, você morreu o Romeu Falaram hotel, o Heitor Tá, hotel Ô, Aquário, você é o Romeu? Aquário, qual é a oitava letra do alfabeto? Eu sou hotel, mas não sou eu, velho Tô aqui em cima do velhado Agarra o Romeu mesmo Isso, qual é o marido da Julieta Aliás, é você E depois o aumentativo de peito Fala tudo bem rápido Agarra o meu peitão Isso Se você tivesse no meu live, eu queria dar uma agarradinha Eu, eu conheço essa aí gração meme da Tsunade Eu só queria dizer Carai, sério que usaram isso com o Naruto? Quer dizer, o que não usaram com o Naruto? Cê morreu, fuckstrad! Gente, eu fui parar na rua Peraí, o Loguia morreu O Loguia não morreu Morreu em cima Se eu morrer, é onde o Loguia tá vivo Tá, Loguia, eu tô do seu lado e morreram lá em cima, carai Eu acho que é o Índia Eu acho que é o Índia Eu vou verificar se tem corpo aqui, ó O Índia acabou de saltar já Ih, tem corpo do X-Ray X-Ray vermelho É o Índia, é o Índia Índia, Xerox e Holmes Eu sei Não, o Quebec morreu, né, carai? Acabei de falar Não, mas ele seria o Quebec, né, Loguia? Mas ele ainda era o Índia quando pulou Não, mas a cor de cor foi, é um rosa É um rosa É um rosa que é rosa Aaaaaaah Rua 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 O cara falou idiota em japonês, entendeu? ARRUA Ó, eu tô aqui, ó, calma, 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 só eu Só eu, Zulu Não, eu sei, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo Cara, e cê... Será que... Tá subindo? Subiu a escada ali. Subiu? Ah, tá, 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 entendi. Subiu? Se eu pular daqui, será que eu alcanço a piscina? Mancha! Alcança. Como que sobe ali? Bola de canhão tirou toda a água. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá ali, ó, safado ali, ó. Tô aqui não. Tá no andar de baixo, subiu, subiu, subiu. Ou desceu, sei lá. Desceu, desceu, desceu. Tá na garagem, tá na garagem. Big Brother, sai daqui. Tá na garagem, eu sou a câmera de segurança. Tá lá embaixo, tá na garagem, tá na garagem. Subiu, 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 tá no segundo andar, segundo andar. Sai, cara chato. Tá no segundo andar, quebrou a janela. Aaaaaah! Ê, Teru, eu juro. O editor, inclusive, vai aumentar até o pit voice daqui Pra minha voz ficar grossa na hora do grito Kizuna, você matou? Você morreu, Kizuna Eu tô vivo, tô vivo, tô vivo Tá, então beleza Não morre não, véi, não faz isso comigo Tô aqui, tô aqui, só eu, calma Vocês não afrontaram pra mim, calma Não é que vai, o cara me matou Olha a situação dessa, véi Aí é um choque emocional, né, não pode rolar Cadê você, ô vagabundo? Ai! Mil, mil anos depois Ó, aqui, ó, ó Cadê? Vem cá fora, véi Seu trouxa Cuidado com as laterais aí Ele pode estar andando pelos cantinhos Ele faz isso, é desses trouxas Gente, tá escrito aqui, você é um bistander Tá correto isso? Aqui também tá escrito bistander É bistander Aqui tá escrito, mas tá em vermelho Aqui tá escrito Aqui tá escrito Acho que o Rafa morreu, gente Só acho Eu morreu, Índia Rapunhala Rapunhala, cria Ih, rapunhala, cria O Índia, pô, tinha só o Vitor Azul lá Vitor Azul? É, Vitor Azul Se você não estiver morto O Oscar Verde tava aqui embaixo Na hora que você falou O Oscar Verde não é Eu sou Lima Eu sou Zulu Verde Não é Verdinho O Oscar, qual é a minha coisa? Não, o Vitor Azul tá morto Se apareceu outro Vitor Azul aí Não é ele É, pior que é tipo Vitor Azul Tipo essa água Vitor Azul tá morto Vitor Azul Tem, tem aqui Mais dois itens Mais dois itens Dois itens Opa, Quebec Quebec tá morto Que Zulu Azul Que? Apunhala, criança Tá louco? É ele mesmo, é ele mesmo É o Zulu Azul aqui Vê já, não sei lá Que coisa que é Calma, sou eu Ai Só eu, bravo Calma Quem é que tá com a pistola Que maluco Filho da puta Que maluco Quem tá com a pistola Vé Sou eu Sou eu Sou eu Que Zulu Protege Que Zulu Não consegue Não consegue Cadê? Ah Sacou Caralho Tá dentro da casa Tá dentro da casa Segundo andar da casa Desceu 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 Caralho Ele é muito ruim Meu Deus O que você tá fazendo É o Heitor Cadê essa nota Eu vi ele matando Ai Caralho Vitor Azul Tá morto aqui Vitor Tá morto Vitor Azul Tá morto Ah Vai Volia 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 É Assassinador Boss Meu Deus Ele não tá se aguentando Aê 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 Caralho Mano, foram 17 meses pra subir na porra do bagulho, né? Eu já nasço com o assassino, é o quilo. Você morreu aqui, você morreu alto. Eu sempre nasço com o assassino. Você morreu alto, você morreu alto. É você, Zaza, eu sei que é você. Você morreu alto mesmo. Tá, é o assassino, o assassino é o quilo, tá? É um quilo de feijão. É um quilo de arroz. Tá, um quilo sempre é um assassino das dietas. Cara, eu sou o quilo, não é eu não, velho. É ele, é ele, é ele. Não sou eu, cara. Mano, eu só nasço com o assassino, é você, é você. Puta. Matou no meu curo. Você ia morrer o Vitor. Matou o teu aqui embaixo, pelo amor, assassino. Tá puto? Matou. Quem é? Não, eu. Tá lá embaixo, gente. É um perdinho, é um perdinho, é um quilo, é um quilo. É um quilo mesmo, é um quilo mesmo. Não, é um quilo mesmo, é um quilo mesmo. Ó, agora vem, gente. Agora vem o meu poder. É assim que funciona lá em casa, mano. É desse jeito aqui, ó. Vai, Samuel. É você. Eu nasci com o Vitor. Já matou, meu Deus. Eita. Eita. Eu tô valendo! Os meus poderes são reais! Não, não é não. É o quilo, é o quilo verde. Pô, é quilo toda hora? Não sou eu, não sou eu. Tá vivo e sererepe. Sererepe. É o quilo verde, eu nasci com ele. Sempre que eu nasço com alguém, é ele. Não sou eu. Então foca no quilo verde. Foca no quilo verde. Uma audição foi quebrada, cara. Não foi não. Ele tá me cercando. Ele tá me cercando. Ele tá me cercando. Então morreu o papa. Aquilo veio tá me seguindo aqui, ó. Eu tenho certeza que o quilo verde. Eu preciso de quatro itens. Eu provavelmente não sei. E por que que o papa te mataria, cara? O papa é um velho individual, velho. Ele é simpático, ele fez deb, velho. E ele deu o tapa na mão de uma senhora que puxou ele, velho. Ai, nossa, esse dia é bem excelente, velho. Mano, o papa bateu em alguém, velho. Imagina essa pessoa, velho. Caralho, ela apunhou pro papa, velho. Muito nice, entendeu? Caralho, eu ia contar essa história pra todos meus amigos. Foi a única pessoa que tirou o papa do sério, velho. Eu deixei o papa pistola, entendeu? Só morreu o Charlie. O papa me tocou, caralho. O papa é pop, o papa é pop. Eu preciso de dois itens. Não perdoa ninguém. Olha na puta. Aquário, tem uma aqui, ó. Aqui, ó. Se eu morrer, é o papa. Ah, papa! É o papa, é o papa, matou o Charlie. É o papa, é o papa, ele matou o Charlie. Eu falei que era o papa. Mas eu defendi o senhor! Por que o senhor fez isso? Errou! Eu abri a cara aí. Ah, entrega a arma pro Kizuna ainda. É moral, velho. Errou! Quer ver que eu fiz o papa? Ah, não acredito que o Kizuna é um filho. Não! Caralho! Pô, como é que faz, mano, quando o Kizuna é o assassino? Só tem gente ruim na arma, velho. Tem ninguém pra matar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.